Salve, salve, galera! Aqui é Marcelo Araújo do canal Os Brodões Oficial. Tô junto com a Clarinha e o Artuzinho. Hoje é sabadão, tô aqui descansando. Tô aqui no nosso condomínio, aqui no prédio onde eu moro, junto com a Aline e a Dona Rose. E aqui, galera, do alto aqui, ó, que paisagem, que paisagem bonita, hein? Ia, meu! Bonita aqui, hein? Saca só, galera, Fazenda da Juta. Ô, louco, olha! Estou aqui do alto aqui, ó. Que paisagem! Nossa, hein? Que legal! Show de bola, galera! A minha esquerda aqui, ó, Petroquímica. Ó o fundão. Eita, São Mateus! Pra cá, pra esquerda aqui, Santo André, ABC. Eita, o fundão lá, ó. Ó, Alicanduva, Conquista, é... O que mais? Nova Vitória e também Morro do Sabão. Eita! Coisa boa, coisa linda. Olha que lindo! Isso aí, galera, estacionamento. Muito bom, bonito, bonito, bonito. Condomínio, show de bola. É isso aí, galera. Conto com vocês. Pra compartilhar o nosso vídeo, se gostou. Se inscrever. Não deixar de dar uns like. Lembrando vocês que eu... Vou fazer uns vídeos, gravar uns vídeos da Clarinha, do Artuzinho. Entra lá. Curte, deixa seus like, beleza? Os cursos também de barbeiro. Os cursos que eu faço lá, o meu amigo Henrique. Lá na RIC. RIC Barbichope, o salão. Entendeu, galera? Show de bola. É. Aqui é onde eu moro. Fazenda da Juta. Show de bola, hein? Paisagem aqui muito bonita, né, galera? Da hora mesmo. Prazer aí, a Clarinha, o Artuzinho aqui pra fazer uns vídeos. Vamos te dar risada. Entendeu, galera? Bonito, né? Show de bola, hein? Pô, legal, né? Show. Muito bonito por aqui. Entendeu, galera? Fica assim. Compartilhe o vídeo, assista. Não deixa de dar uns likes, certo? E visita nós no Instagram também. Tem vídeo lá também. Fechou? Então, fica assim, galera. Olha essa paisagem linda, né? Olha. Muito bonito mesmo, hein? Bonito, bonito, bonito. Fazenda da Juta. Show. Eita. Fechou? Fica assim, galera. Até o próximo vídeo. Beleza? E aí, eu peço aí. Faço mais uns vídeos aí. Com a Clarinha, o Artuzinho. Beleza? Conto com vocês. Compartilhe o vídeo. Deixe seus likes. Se inscreve no nosso canal. Fechou? Até o próximo vídeo. Até já. Fui. E aí, ói. ... E aí, ói. Que aí, ói. Vou deixar. E aí, ói. E aí, ói. E aí, ói.